Olá pessoal, eu voltei aqui continuar o vídeo da decapitação, eu tinha escrito a data aqui ó, esse vídeo não sei que dia que tá indo pro ar, mas eu fiz a decapitação, eu gravei o vídeo no dia 25 de abril, hoje é dia 28 de abril, então já se passaram três dias do corte, aí no dia que eu cortei, eu coloquei ela aqui dentro assim, pra não perder a forma e deixei lá fora na sombra, pra não se desidratar, né? Ela não mudou muito ainda a cor, nem nada, e o formato também ó, ainda tá super ok, por enquanto aqui não teve nenhum problema, nem vai ter, com a graça de Deus, tá bem sequinho o corte, e hoje eu vou plantar elas, mas vou plantar na terra seca, e não vou molhar ainda, a outra que é o Ionian Nobile, também tá bem sequinho, não tive nenhum problema, e essa folhinha aqui já era uma folhinha que eu vi aqui, já tava meia velhinha mesmo, então por isso que ela secou, também vou plantar ele hoje, aí como eu falei pra vocês, essas outras duas aqui também ficaram na sombra, não coloquei ainda pro sol, aqui ó, também parece que tá bem sequinho, não tive nenhum problema, não reguei nenhuma, tá? Não fui feito rega, desde o dia do corte, e antes do corte, eu tinha feito uma rega, mas a terra já tava seca, ou pelo menos dentro do vaso, né? Eu não sei se tava seca até o final, mas já tava seca. Aqui também tá bem sequinha, é muito cedo ainda pra ter brotado alguma coisa, tá? São três dias, né? Do corte, e aí eu vou fazer o seguinte, eu quero aproveitar pra plantar as rosetas, né? As ponteiras, nesses dois vasos aqui, e quero usar essas duas terras aqui como um tão, só que essa terra, essa terra aqui, fui eu que coloquei essa terra, falei pra vocês já, essa terra aqui, é o contrário, ela é a terra que veio o Ionian Nobile, então ela é praticamente só pomes, não tem muita terra aqui dentro, então eu vou pensar aqui direitinho como é que eu vou fazer, eu vou começar pela Malgane, esse vaso aqui que a terra é minha, então como eu não tenho uma terra como a pomes ali pra plantar ela, eu posso misturar aqui com essa outra terra, então vamos começar, vamos começar, eu vou retirar aqui sem tocar muito na raiz, ela ainda não tava bem enraizada, que esse vaso era maior do que o vaso que ela veio, né? Mas já tô vendo que ela tinha crescido raiz, vocês, vocês tão vendo aqui, ó, essas pontinhas branquinhas, ó, já cresceram na terra que eu tinha colocado pra ela, então aqui eu não vou mais mexer em nada, vou deixar desse jeitinho aqui, e vou mandar pro vaso, deixa eu ver, vou mandar pra esse vaso aqui, vou mandar pra esse vaso aqui, sem tocar em nada, deixa eu acrescentar um pouco de terra aqui no fundo, não tô fazendo drenagem, não tô fazendo nada, porque isso aqui vai ser provisório, não vou mexer em nada nela, ela vai ficar aqui provisoriamente até eu ver que deu algum broto ou não, né? Ok, acredito que daqui a uns 3, 4 dias eu vou começar a fazer rega nela, porque essa parte aqui eu posso regar, que ela já é enraizada e tudo mais, só tá sem ponteira, né? Pra ver se ela brota. Aí, aproveitando esse vaso, ele já tinha drenagem no fundo, a terra já é uma terra pra suculenta, eu vou só acrescentar mais um pouquinho de terra aqui, e essa terra que tá aqui dentro dessa vasilha azul, vocês tão vendo, ela não tá misturada com areia, nem com perlita, nem com nada, não tem boa drenagem, é uma terra normal que eu tinha ali, né? No saco ali fora, que eu trouxe pra plantar, porque hoje eu tô sem areia, tô sem nada, tá? Então, mas como aqui da metade pro final do vaso tem boa drenagem, não acredito que vou ter problema, não. Ela não tá molhada, essa terra, tá sequinha, e ela é pretinha assim mesmo, tá? Que é uma terra orgânica que eu tinha comprado, até já mostrei o saco naquele vídeo lá da imbricata. Acho que até aqui já tá bom a quantidade. E eu vou plantar aqui dentro a ela, que ela já era nesse vaso, né? Que eu já tinha colocado ela aqui. Eu vou tentar colocar no centro, o melhor, no centralizado possível. Vou fazer aqui um leve buraquinho. Pressiono aqui um pouco. E pressiono aqui ao redor, pra ajudar a segurar ela bem ali. Firmar ela um pouco ali. Eu vou... Eu não sei ainda com quantos dias eu vou fazer a primeira rega. Mas, quando eu fizer um próximo vídeo falando sobre essas decapitações aqui, eu falo pra vocês com quantos dias depois é que eu reguei e o porquê, né? Porque eu vou observar aqui quando é que a minha intuição disser que é pra regar ela. Agora, ela ficou muito melhor. Se ela enraizar, né? Dessa forma aqui, como eu fiz, ela vai ficar da maneira como eu gosto. Que é bem simétrica, compacta, baixinha ali no vaso. Mas, como eu falei pra vocês, não tenho certeza se essa planta aqui, se essa equeveria aqui, ela tem um crescimento mesmo assim, mais longo, com folhas mais espaçadas como tava, né? Não tenho certeza ainda. Mas, eu prefiro elas assim. Compacta. Olha só. Então, vamos ver, né? E ela vai ficar ainda na sombra, tá? Daqui a algumas semanas, é que eu vou começar a colocar ela pra levar um pouquinho do sol da manhã. O primeiro solzinho da manhã. E, devagarzinho, eu vou levando ela pro sol. Quando eu ver que ela enraizou e quando eu começo a fazer rega e tal. Então, essa daqui tá ok. Aqui ficou o touquinho, que eu vou regar já daqui a uns dois, três dias. E essa daqui, eu ainda não sei dizer pra vocês. Eu vou falar futuramente, né? Vou pegar agora a outra. E veio pra ali. Aí, vamos lá. Essa menina aqui, é que eu vou tentar retirar daqui. Uou! Olha só como que é a história da pomes aqui, ó. Essa daqui, eu acho que eu já vou regar ela hoje ou amanhã. Primeiro, eu tenho que olhar a previsão do tempo. Então, eu vou fazer isso. Eu tenho que olhar a previsão do tempo, porque... Hoje deu uma chuva por aqui. Ó, aqui eu coloquei uma drenagem. Eu vou colocar ela aqui no centro. Vou completar ao redor aqui com essa minha terra orgânica. Estudando o cultivo na pomes, né? Sem terra. Eu li que a planta precisa de pelo menos um pouquinho de terra. Como essa daqui, por exemplo, essa orgânica. Pra poder ela começar a enraizar. E depois é que a gente completa com a pomes. Não é que planta ela diretamente na pomes, sem nada, só com pomes não, tá? Então, esse toco, ele vai ficar assim, ok? Acho que eu vou regar ele hoje, porque eu vi que tá muito seco e tem um torrãozinho ali no centro. Essa daqui vai ficar assim. Já a outra roseta, como aqui agora eu só tenho pomes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou misturar essa pomes aqui com aquela terra alheia. Vamos ver aqui o que é que vai dar, né? Eu vou deixar uma parte aqui no fundo, como drenagem. Ó. Vou catar essa outra parte aqui. Mais pra frente, eu tô vendo a possibilidade de começar a comprar pomes pra cultivar. Então, mais pra frente, eu vou falar pra vocês a minha experiência com a pomes. Porque eu tô gostando bastante. Não existe só a pomes, tá? Existe também a zeolite, a perlita, o cultivo na argila expandida, a lapilo. Existem vários tipos de cultivo de substrato pra cultivar planta suculenta. Ficou até bom aqui, ó. Ficou bem, bem drenado, né? Eu vou começar a completar por aqui. Isso vai ser pouca. Já que vai ficar muito baixa, mas eu não posso colocar ela muito alta, não. Acho que vai dar certo assim. Então, aqui, do mesmo jeito, procuro o centro do vaso. Não sou muito boa em achar o centro, mas... Eu vou tentar encaixar ela aqui. Ficou até melhor que ela ficasse mais pro fundo do vaso, porque... Pelo menos as folhas vão ficar aqui mais pra cima. Vou pressionar um pouquinho aqui nas laterais, que aí a terra se compacta um pouquinho perto do caule. Então, essa daqui também tá melhorzinha com relação ao formato estético que eu gosto. Ela vai ficar assim. E da mesma forma da outra, essa daqui também eu vou deixar na sombra. Até que ela... Que eu veja algum sinal, né? De enraizamento, alguma coisa assim. E esse toquinho aqui também na sombra. Só que esse toquinho aqui hoje eu vou regar ele. E aí, quando eu fizer a rega das ponteiras, eu volto a falar pra vocês. Um abraço bem grande. Tchau! 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 Tchau!